Flamengo no caminho da hegemonia no futebol brasileiro. Torcida do Palmeiras e imprensa paulista cobram contratações no clube e a presidente Leila Pereira surpreende com a resposta. Mercado da Bola, saiba tudo o que está rolando no Mercado da Bola e também dá informações sobre o jogo Flamengo e Madureira. Essas e outras informações para vocês aqui agora no canal Flalusquinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo, Nação Rubro Negra. E já estamos por aqui, Nação. É claro, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo o que está rolando nos bastidores do nosso Mengão. Então vem comigo porque aqui você sabe que a informação é certa. A informação é garantida, meus amigos e minhas amigas. Chega com tudo, chega mais, porque já estou na área para trazer as últimas notícias do Flamengo para vocês, galera. Muita coisa acontecendo, né? O Flamengo continua em busca de contratações, também de venda de atletas. O Flamengo lucrando muito, exatamente. O Flamengo cada vez mais rico. Enquanto isso, os nossos antes estão completamente desesperados. Antes de eu passar, galera, todas essas informações que eu tenho aqui para passar para vocês, que nós apuramos aqui na equipe Flalusquinhos, só quero pedir, né? Você, se ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito. Inscreva-se, galera. É importante, tá? A sua inscrição. Estamos chegando aí à marca de 30 mil inscritos em apenas um ano. Então, assim, se você puder, vai aqui embaixo, rapidinho ali, ó. Cola o dedo ali naquele inscreva-se. Se torne aqui, né, novo inscrito aqui do canal. Do lado tem um sininho, galera. Você vai ativar a notificação nesse sininho, tá? E aí é importante, por quê? Toda vez que nós lançarmos informações do Flamengo novas, você vai receber aí em primeira mão, tá? E também, é claro, se você ainda não deixou o seu like, ó. Botãozinho do dedinho. Cola o dedo nesse like para ajudar no crescimento do trabalho e também alcançar mais torcedores da Nação Ombro Negra, combinado? Faz a sua parte aí que eu vou fazer a minha, que é te manter bem informado e bem informado. Mas antes, rapidinho, só aqui embaixo também tem um botãozinho de se torne membro, galera. A sua ajuda é muito importante aqui no canal. Se torne membro aí, se você puder. Tem ali três planos baratinho, tá? E aí, se você puder nos ajudar a colaborar aí com o nosso trabalho, botãozinho aqui, seja membro, tá? E aí você vai fazer parte aqui do nosso canal, tá? Vai fazer parte aqui dos membros do canal Fla Lusquinhos, beleza, galera? Então, recado dado. Vamos com tudo, nação. Deixa eu chegar aqui trazendo para você já o Flamengo, né? Que não para de botar dinheiro no caixa. Exatamente, né? O time do Flamengo sempre fazendo dinheiro, né? Depois do anúncio do novo patrocínio, né? Que ficaram na manga da camisa, né? A Sil, agora, né? E também o anúncio do Mercado Livre, né? A extensão lá de contrato de mais dois anos. Renovaram, né? Um contrato milionário. E aí é o seguinte, né? O Flamengo, galera, não só está fazendo dinheiro com os seus patrocínios, mas o Flamengo também está fazendo dinheiro com a venda de jogadores. Havia uma previsão de venda de jogadores para essa temporada de 61 milhões de reais, mas o Flamengo já bateu a cota, né? Só com a venda aí do João Gomes. O Flamengo está chegando aí próximo aos 100 milhões de reais em venda de jogadores. E aí o futebol de Portugal também está fazendo negócio com o Flamengo. Como assim, Júlio? Exatamente. O Benfica de Portugal está comprando o goleiro Hugo Souza. Está em negociações por valores aí na casa de 7,2 milhões de reais. 1,3 milhões de euros, né? Então, assim, o Jornal Record trouxe essa informação, né? O Vene Casagrande também falou aqui no Brasil. O Hugo, né? Que ficou bem próximo aí de ser vendido ao Viseu Kobe do Japão. Teve uma reviravolta danada. O goleiro voltou atrás da sua decisão, alegando motivos particulares, familiares. E aí, agora, né? Essa conversa com os japoneses foram encerradas. E aí o Jornal Record traz que as negociações com a diretoria, né? Do Benfica e do Flamengo estão acontecendo, né? E por lá, inclusive, né? Existe o otimismo gigantesco, tá? Do goleiro acertar a sua ida para o time de Portugal. Inclusive, galera, eles estão chamando, tá? O guarda-redes de gigante, né? Estão trazendo ali que o Hugo é um guarda-redes gigante de 1,99m, né? Ainda eles falam que o goleiro chega para brigar, né? Por vaga com o alemão de 28 anos, né? O Vlacodimos, né? Que é o goleiro do Benfica, tá? Então, assim, realmente, eles estão com uma expectativa muito grande, né? No goleiro. Estão querendo muito mesmo, né? Realmente, essa contratação. E parece que essa reviravolta foi melhor para o Hugo, né? Já que o futebol de Portugal vive aí um bom momento, né? O Benfica está indo bem. Inclusive, está lá na Champions League, né? Está classificado. E aí o Hugo sairia do futebol japonês, entre aspas, se ele fosse para lá, para o futebol europeu seria aí um baita negócio, né? Para o goleiro, tá? Então fica essa informação para vocês. Aí, galera, falando ainda em caixa, né? De o Flamengo botando dinheiro no caixa, né? A FIFA anunciou que vai trazer um incentivo, né? Vai dar um incentivo para o Flamengo. Caso o Mengão vença o time do Real Madrid, né? No Mundial de Clubes, né? Se chegar na final, é claro. Se os dois clubes chegarem na final. E aí o Flamengo embolsaria algo em torno de 5 milhões de dólares, né? Que dá ali na casa dos 25 milhões de reais, tá? E aí eu pergunto a vocês, nação. Produção, eu pergunto a você. Existe necessidade de dar incentivo ao Flamengo para ganhar o Real Madrid? Para ganhar o Mundial? Galera, eu vou falar para você. Até se fosse de graça, o Flamengo ia fazer de tudo para vencer esse Mundial. Né? 41 anos se passaram, galera. Então, eu vou falar para você. Claro, quanto mais dinheiro, melhor. Né? Quanto mais incentivo, melhor. Mas, eu vou falar para você. O incentivo já é absurdo, tá? A vontade de ganhar já é gigantesca, meus amigos. E aí, galera? Se o Flamengo vencer o Real Madrid, vencer o Mundial, não só, né? Os 25 milhões de reais, né? Os 5 milhões de dólares. O Flamengo botaria no bolso, mas dobraria esse valor. Porque a premiação da competição também é esse valor, tá? 5 milhões de dólares, que dá algo em torno de 25 milhões para o campeão. E 4 milhões de dólares, né? Que eu espero que fique para o Real Madrid para o vice-campeão, tá? Então, realmente, o Flamengo, né? Fazendo caixa, ganhando muito dinheiro. E eu já, já vou falar sobre a Leila Pereira, tá? Enquanto o Flamengo vai fazendo dinheiro, né? Deixa eles contar a história aqui. Eu gosto de contar dinheiro. Dinheiro. É, galera? Deixa eles contar a história, né? E nós vamos aqui, ó, contando dinheiro e vencendo títulos, empilhando taças, né? Então, assim, Flamengo muito bem financeiramente, né? Caixa saudável. E aí, galera, continuando falando sobre o Mundial, né? O Real Madrid não vive, tá? O seu melhor momento, né? E aí que é a grande situação. É aí que é a chance do Flamengo. Flamengo, aproveitem. É a oportunidade de ouro, depois de 41 anos, de ganhar esse Mundial, tá? Real Madrid não está bem. O momento do Real Madrid é de crise, tá? O técnico Carlos Ancelotti está numa crise danada. É, galera. Ah, é o Ancelotti. Está numa crise. E aí? É o Real Madrid, pô. Tu acha que o Real Madrid vai ficar com o técnico de estimação? O Real Madrid é muito maior do que o Ancelotti. E aí eu falo pra vocês. A torcida do Real Madrid está cobrando demais internamente, tá? O treinador. E eu falo pra vocês. Essa é a informação. O treinador está balançando no cargo, tá? Após a derrota, né, do Real Madrid de 3 a 0 para o Barcelona, inclusive, a perda da Supercopa da Espanha, já há quem diga que se ele perder para o Flamengo no Mundial de Clube e foi eliminado para o Liverpool da Inglaterra, né, pela Champions, oito dias depois, ele corre o risco, sim, de sair do Real Madrid, tá? De perder o cargo. Inclusive, né, a informação que nós conseguimos pra trazer pra vocês é que o treinador, não só a pressão interna que ele está vivendo por parte dos torcedores, né, da diretoria, da imprensa, mas também ele vive, né, graves problemas no sistema defensivo do time, tá? Isso porque o desempenho, galera, do lateral direito Daniel Carvajal e também do zagueiro Nátio Fernandes não estão agradando, né, a comissão técnica e também o treinador. Inclusive, vai informação pra você, o treinador está cogitando subir, tá, jogadores do time B do Real Madrid para compor o elenco nesse jogo contra o Flamengo e também para o jogo contra o Liverpool, tá? Então, ele tem problemas graves no elenco, tá? Esse sistema defensivo não está dando certo e ele está preocupado, tá? Está preocupado com isso. Outro problema, vai aí mais informação pra você, então já sobe esse like aí, por favor, cola o dedo que vale a pena. Outro problema grave, galera, do Real Madrid e que está preocupando, né, a diretoria e também o treinador é a média de idade, né, do elenco do Real Madrid. A média de idade do elenco do Real Madrid, galera, é gigantesca, tá? É gigantesca, é muito alta. Vou trazer pra vocês. Benzema, né, que foi eleito até o melhor jogador do mundo, 35 anos. Não está vivendo um bom momento. Tudo bem que ele veio fazendo os gols, né, mas ele não vive aí o seu auge não. Está com problemas físicos e isso fica nítido. 35 anos. Modric, né, que arrebentou na Copa do Mundo, tudo bem, mas também fisicamente, segundo tempo, acabou, né, ele joga bem o primeiro tempo, é igual o Vidal. Chegou num tempo só, acabou o outro tempo, chegou outro tempo, acabou. 37 anos. Tony Kroos, que nós sabemos que é um baita jogador, 33 anos. Nátio Fernandes, o zagueiro, 32 anos. Substituição ali, opção de banco, Hazard, 32 anos. Carvajal, lateral, 31 anos. O Cortoal, goleiro, 30 anos. A Laba, 30 anos. Lucas Vasquez, que está até machucado, 31 anos, galera. Olha esse elenco, é tudo acima dos 30. Né, então o Flamengo rejuvenesceu o elenco, né, o elenco do Flamengo hoje está bem mais jovem, tá, inclusive vou até trazer para vocês, né, o elenco do Flamengo. Vou botar aqui, ó, só para vocês verem, né, que realmente o elenco do Flamengo está muito mais jovem, né. Ó, vamos lá, tá, o elenco do Flamengo, só para vocês terem uma ideia, né, começar ali com a parte ofensiva que é onde importa para fazer gols. Pedro, 25 anos. Gabigol, 26 anos. Né, aí vem aqui, ó, Everton Cebolinha, 26 anos. Gerson, 25 anos. Arrascaeta, 28 anos. Galera, vou falar para vocês, sinceramente. Tiago Maia, 25 anos. Varela, 29 anos. Mateuzinho, 22 anos. Né, então realmente o time do Flamengo está em uma média de idade, né. Tá aí, Fabrício Bruno, 26 anos. Léo Pereira, 26 anos. Galera, vou falar para você, é a oportunidade de ouro que o Flamengo tem, né, de botar as mãos nesse Mundial de Clube, né, de botar as mãos nesse Mundial de Clube. Inclusive, a crise do Real é total. Cobrança da torcida, cobrança da imprensa, perder o Clássico, perder o título. Tem o jogo contra o Liverpool, dificílimo, tá, ele não é favorito, favorito é o Liverpool. Tem o jogo contra o Flamengo, o Real não está na libiderança do Espanhol. Inclusive, está 3 pontos atrás do rival Barcelona e 3 à frente do Real Sociedade, que vem encostando jogo a jogo, né, pode até perder a posição aí nas próximas rodadas. E eu falo para você, ainda tem esses problemas todos aí, né, de jogadores de idade muito alta que caem no segundo tempo drasticamente, fisicamente. Então, o Flamengo tem uma grande chance, porque quanto mais o tempo for passando, mais os jogadores do Real Madrid vão se desgastando, vão se desgastando. Se acontecer, e eu espero que não aconteça, que o Flamengo vença no jogo, mas se acontecer o que aconteceu contra o Liverpool, né, em 2019, o Flamengo levou para a prorrogação, esse time do Real Madrid não vai aguentar correr não, não vai ter perna para correr não. Falei para vocês, olha a idade dos jogadores do Flamengo, 20 e pouco, a idade acima dos 30 do Real Madrid. Então, eu falo para vocês, o relógio será amigo do Flamengo. Quanto mais passar o tempo, mais desgaste por parte dos atletas do Real e melhor para o Flamengo que vai poder aproveitar, né, esse desgaste físico e toda a pressão que o Real Madrid está vivendo para aí sim tentar, né, liquidar a partida, tá? Então, fica aí a informação, galera, importantíssima e destrinchei para vocês. Merece o like e merece também a sua inscrição. Mas eu vou passar para você agora as informações da porcada. Júnior, como assim porcada? Isso aí, eles estão morrendo de inveja, galera, do Flamengo. Lembra quando eles fizeram aquele comercial, né, que deixou os outros clubes de São Paulo revoltados, que era verde e a cor da inveja? Lembra que não é a cor da esperança, é a cor da inveja? Eles fizeram essa propaganda, isso daí revoltou demais, né, os torcedores lá de São Paulo, do Corinthians, de São Paulo, do Santos, né, e eles lançaram essa. Só que eles estão fazendo completamente o contrário, né, estão morrendo de inveja dos clubes paulistas, estão morrendo de inveja do Flamengo, principalmente, tá? E aí eu vou trazer essa informação aqui agora para você. Mas antes, rapidinho, só quero trazer aqui para vocês as nossas redes sociais, galera. É importante você seguir as nossas redes sociais, né? Estamos colocando muitas informações lá nas nossas redes. Então, aqui, ó, arroba Flalusquinhos, tá? É importante você seguir as nossas redes para você ficar antenado de tudo o que está acontecendo, né, no Flamengo. Nosso time de coração, nossa paixão, nosso amor. Flamengo que dá para viver agora em 2023 o seu melhor ano, né, de 127 anos de história. Então, eu falo para vocês. Quer realmente ser participativo na história do Flamengo nessa temporada? Então, segue as nossas redes sociais e também fica atento aqui, né, ao nosso canal Flalusquinhos, tá? Se inscrevendo, ativando a notificação do sininho e compartilhando aí os nossos conteúdos, né, com seus amigos, divulgando aí o trabalho, beleza, galera? Então, vamos lá. É o seguinte, né, o Palmeiras foi fazer o lançamento, né, de um banco digital lá, uma conta digital, né, e aí convocou toda a imprensa, tá? Para conversar sobre isso, sobre, né, o produto que eles estariam lançando. Porém, né, chegando lá, galera, ninguém queria saber desse negócio de banco digital, tá? Todo mundo simplesmente estava querendo saber cadê as contratações do Palmeiras. Palmeiras está vendendo o Danilo, vendendo o Hendrick, vendendo jogadores importantes, vendeu os capas e cadê a contratação, né, do time do Palmeiras. Era isso que todo mundo queria saber, né? A presidente Lela Pereira está simplesmente passando um dobrado com a torcida e com a imprensa, porque ninguém quer saber de outra situação que não seja os reforços, tá? A mandatária, simplesmente, né, ao ser perguntada sobre isso, sobre os reforços, né, ela tentou explicar ali, tentou dar uma resposta, né, sobre essas contratações do Palmeiras. E olha só, galera, olha só o que ela falou, tá? Só para lembrar vocês, o Palmeiras é o único time de São Paulo que não contratou ninguém ainda, tá? E sem contar que eles estão vendo o Flamengo, né, contratar e aí estão morrendo de inveja. Olha só o que a Leila Pereira falou ao ser perguntada cadê as contratações. Olha só, ela falou assim, vou comprar quando for necessário. E o jogador que nossa comissão técnica decidir, ser aquele nome, ser aquele nome. Não vou gastar dinheiro do Palmeiras para que atenda o torcedor. Galera, olha isso. Acabou o dinheiro, galera, tá na cara. Acabou o dinheiro, o dinheiro que vai entrar para pagar os empréstimos que o Palmeiras fez com ela mesmo. Olha isso, presta atenção. Não vou gastar dinheiro do Palmeiras para que atenda o torcedor. Que com toda clareza ele quer cada vez mais contratações, mas não contratou ninguém. Quer cada vez mais contratação sem contratar ninguém? Aqui no Flamengo nós queremos cada vez mais, porque somos exigentes sim. Mas entendemos que o Flamengo contratou o Ayrton Lucas, renovou com os jogadores Davi Luiz, Felipe Luiz, que era importante. Contratou o Gesso novamente, né, contratou o melhor goleiro da América, Agostinho Rossi. Inclusive, há uma grande expectativa dele sair agora após a Supercopa da Argentina e chegar no Mengão. Então assim, o Flamengo, né, nós somos exigentes, mas o Flamengo tá fazendo. Agora, ela falar que o torcedor do Palmeiras quer cada vez mais e mais contratações e não contratou ninguém, o único time de São Paulo que não contratou, isso é uma piada, né? É o dinheiro que acabou, vai cruzeirar. Vai cruzeirar, galera, vai cruzeirar, a porcada vai cruzeirar. Olha isso. Mas na hora que a conta vem, reclama que o clube está com problema de caixa. Então, crise entre a torcida e a presidente. Inúmeros clubes do Brasil completamente devastados por irresponsabilidade. É, do Flamengo você não fala, né, não pode falar, né? Porque o Flamengo não passa por esses problemas, graças a Deus. E eu não sou irresponsável. Vou comprar o que nossa comissão técnica definir, que é o melhor para o Palmeiras, tá? Estamos no mercado, temos algumas indicações do nosso departamento de futebol. Aí ela fala assim, estamos conversando, negociando e vamos ver o melhor para o Palmeiras. Sempre com pés no chão, não vou cometer irresponsabilidade na gestão do Palmeiras. Concluiu a mandatária Leila Pereira, dona do Palmeiras, dona das empresas que estão no Palmeiras. Meu amigo, vou falar para você. Ela mandou a letra, acabou o dinheiro. Ela falou assim, opa, chega, agora é pagar a dívida. Todo mundo está perguntando, eu quero saber, cadê o dinheiro do Henrique? Cadê o dinheiro do Danilo, que foi vendido agora? E ela já explicou, esse dinheiro será pago de forma parcelada e as parcelas que for caindo é para pagar, para cobrir o que o Palmeiras já gastou. Ou seja, esse time que o Palmeiras sustentou nesses três anos, galera, pode ter certeza, o Palmeiras foi se endividando, virou uma bola de neve. Foi se endividando, se sufocando para pagar salários altos e aí agora a conta chegou. Uma hora a conta chega, olha o Atlético. Quis fazer graça, quis falar do Flamengo, quis se comparar, mesma coisa o Cruzeiro. Ah, o Flamengo não tem condição de comprar a Rascaeta, vai quebrar, porque isso é aquilo que aconteceu. Dois anos depois o Cruzeiro estava quase na Série C, né, e sufocado, teve que vender o clube, vendeu por minxaria, o preço de um jogador de base nosso é mais caro do que o Ronaldo pagou para comprar a safra do Cruzeiro. E agora está aí, ó, vendendo o almoço para pagar a janta e o Palmeiras está indo pelo mesmo caminho, tá, está indo pelo mesmo caminho. Então é por isso que eu falo para vocês, coloquei na capa, o Flamengo está se tornando hegemônico, galera. Não vai ter outro time, vai ser o Flamengo isoladamente, como já está acontecendo no Campeonato Carioca. O Flamengo é o líder isolado, tá, em duas rodadas, com seis pontos, único clube com seis pontos, Fluminense com três, né, o Fluminense e o Aldax com três, o Vasco com um, o Botafogo com zero, ou seja, em duas rodadas o Flamengo é líder em quilômetro de liderança, segue o líder, né, e o Flamengo nem dando tanta atenção assim para essa competição, estamos pensando no jogo, né, da Supercopa, do Mundial, é isso que nos interessa. E eu falo para vocês, a porcada vai cruzeirar. Então, ó, para de falar do Flamengo, deixa o nosso Flamengo em paz, porque quanto mais vocês falam aí, o cavalo do Flamengo anda aqui, tá, então fica aí para vocês essa informação, que a porcada, né, está lá simplesmente com a corda no pescoço e o Flamengo vai nadando de braçada, né, e eu falei aqui, dinheiro, ó, só vai entrando, deixa eles contar a história, né, que estão com o dinheiro, que nós vamos contando o dinheiro, tá. Passar mais uma informação para vocês, galera, é o seguinte, né, os juízes, tá, é a arbitragem, né, para o Mundial de Clubes, a FIFA já divulgou quais serão ali os árbitros, né, serão seis árbitros, tá, e de várias nacionalidades, vou trazer aqui para vocês, são eles, tá, o André Matias, é do Uruguai, então, árbitro sul-americano, o Antony Taylon, da Inglaterra, o Estevam Kovacs, da Romênia, é, Ivan Barton, né, de El Salvador, Mustafa Gorbal, da Argélia e Nigemar, da China, tá, então são esses árbitros que foram escolhidos, né, pela FIFA para trabalharem nos jogos do Mundial de Clubes, que, inclusive, terá o nosso Flamengo, tá, é, outra informação para vocês é o seguinte, galera, é, o Vene Casagrande trouxe a informação, saiu ontem, né, estavam falando, eu tenho que dar estrela para isso, porque eu sei que realmente não fazia sentido, né, que era sobre a contratação do Diego Rossi, né, o atacante lá do Fenerbahçe da Turquia, do time do Jorge Jesus, então, o Vene Casagrande entrou em contato com os representantes do jogador, que negaram, né, realmente ali, que estariam negociando com o Flamengo, então não tem nada entre o Flamengo, esse nome fica sendo jogado, né, isso chega a ser chato, jogador não joga nada, tá, ele tem números lá, isso e aquilo, mas é um jogador comum, tá, qualquer jogador aqui no elenco do Flamengo, para mim é melhor que esse jogador aí, tá, eu não faria nenhum tipo de negócio caro, jogador caro, não é barato também, então, galera, esquece esse nome, tá, o Vene Casagrande já admitiu que não tem nada, né, o empresário do jogador disse que não tem negociações alguma com esse atleta, mais uma informação para vocês é o seguinte, mas vai aqui embaixo, ó, tá vendo o dedinho ali? Cola o dedo nesse like aí, galera, e também deixa aí seus comentários, né, sobre essas informações, deixa sua risada aqui para a porcada também, né, deixa que eles entram sempre nas nossas lives, aqui vendo nosso conteúdo, que eles vão ver aqui embaixo, né, o seu comentário, tá, então deixa seu comentário aí também sobre, né, o caixa do Flamengo, sobre, né, essa situação aí da porcada, deixa aí o que você quiser nos comentários e eu vou ler com o maior prazer. É, outra informação para vocês é o seguinte, né, o elenco do Flamengo ontem estava de folga, tá, então o Flamengo folgou nesta segunda-feira e agora o elenco se reapresentou na manhã, tá, desta terça-feira ali no CT Nildurubu, né, o Flamengo já está, é, preparando, né, se preparando para o jogo contra o Madureira em Cariacica no Espírito Santo, né, o técnico Vitor Pereira ali na entrevista coletiva já deixou claro que vai levar os jogadores principais para essa partida, tá, então o Flamengo vai com o elenco principal, vai com o time principal, o jogo está marcado para quarta-feira, 19 horas, né, lá em Cariacica no Espírito Santo, né, e o Flamengo estará com o seu time completinho, né, após esse jogo contra o Madureira. Júnior, qual será o jogo depois? Contra o Nova Iguaçu, tá, o Flamengo terá um jogo contra o Nova Iguaçu, será no sábado às 16 horas, tá, então o Flamengo vai a Cariacica, volta ao Rio de Janeiro e joga no Maracanã no sábado às 4 horas, aí o próximo jogo do Flamengo é contra o Bangu e provavelmente nesse jogo contra o Bangu, que é um jogo antes, né, que é no dia 24, um jogo antes do dia 28, né, que é o jogo do Flamengo pela final da Supercopa do Brasil em Brasília, aí o Flamengo provavelmente, tá, terá o time completamente reserva. Eu não acredito que o Vitor Pereira vai lançar, né, o time titular no jogo do dia 24, voltando 4 dias para uma final, tá, então eu não acredito, acho que ele vai poupar o elenco para esse jogo. Então provavelmente ele deve colocar ali jogadores nesse jogo contra o Madureira e também o misto, né, contra o Nova Iguaçu até o time principal, mas contra o Bangu, provavelmente, né, o Vitor Pereira deverá poupar todos os atletas, né, devido à final da Supercopa, Supercopa do Brasil no dia 28 contra o Palmeiras e depois no dia 2 de fevereiro o Flamengo já viaja para Marrocos, né, aonde vai ficar ali na cidade de Rabat, lá no Marrocos para jogar o Mundial de Clubes, beleza, galera? Então é isso, Nação Ombro Negra, quero avisar vocês que hoje, tá, hoje 17 horas, 5 horas da tarde, bota aí no seu relógio aí, na sua agenda do celular para despertar 5 horas da tarde hoje, tá, estarei aqui ao vivo para trazer mais informações do Flamengo para vocês, vai ser a nossa live de torcedor para torcedor e eu conto com a sua presença aqui, beleza? Não saia de jeito nenhum sem se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho, segue a Fla Lusquinhos lá nas redes sociais, se você puder dar essa moral também se tornando membro aqui do nosso canal, isso vai nos ajudar bastante aí com o nosso trabalho. Valeu, galera! Tamo junto, Nação Ombro Negra, deixe seu like e fui que fui, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, Nação!